Música Prepare-se, porque a partir de agora você vai ver ofertas, e sim, são muitas, muitas ofertas na BBZ Materiais Elétricos que não tem só isso pra você, tem muito mais, você já está vendo esses lustres lindos e a gente vai começar a te mostrar, a partir de agora, antes de mais nada eu já vou falando pra você não ficar na mão, você já vem pra BBZ, porque tem duchas, tem chuveiros, tem resistência pra você não ficar na mão mas a gente vai falar de promoção, você já vai começar a ver aqui, ó, Paflon de sobrepor 25 watts, preço R$ 48,60 Bônio que é um Paflon, eu vou tentar explicar, porque eu procurei aqui na loja e não encontrei um instalado ele é uma luminária, é uma lâmpada, que você coloca na sala, no quarto, no seu escritório e tudo mais e você não precisa furar a parede, entendeu? Ela é colocada embaixo da parede, não precisa fazer furos pra instalar o produto, ó, tá vendo como é que fica, ó, aí a lâmpada vai aqui na parte de trás e é só parafusar o Paflon no telhado, no caso, onde você for colocar o seu esse, no caso, R$ 48,60 quer mais oferta? Vamos, porque temos, temos lâmpadas LED é, 11 watts, R$ 8,90 cada uma, pode ir no mercado que você quiser, duvido que você vai encontrar preço mais barato ou aonde você costuma comprar lâmpadas ó, lâmpada LED, 11 watts, R$ 8,90 aqui na BBZ eu vou aproveitar aqui em cima, ó, temos pro frio, que de novo tá chegando torneiras eletrônicas, torneiras elétricas que aquecem água, tem a mais tradicional, tem a com painel touch também, se você quiser com LED e tudo mais, além, como eu já disse, das duchas e dos chuveiros que você encontra aqui pra não passar frio, passe na BBZ quer mais promoção? Eu vou te mostrar tem o Paflon também, é o de sobrepor 12 watts por R$ 28,90 R$ 28,90 apenas, esse até dá pra gente ter uma ideia melhor, tá vendo? ó, você vai simplesmente sobrepor, é encaixado parafusado, obviamente, mas sem muito trabalho pra você lâmpada LED, mais oferta pra você lâmpada LED, 9 volts R$ 6,90 apenas, R$ 6,90 o Lucas tava mostrando a linha VAP, eu vou falar assim da linha VAP pra você, porque é que você encontra a linha doméstica, a linha profissional, tanto das máquinas de pressurização de água como também aspiradores de pó além do umidificador único que você pode colocar a essência, viu? tem mais Paflon na promoção aqui pra você, viu? Paflon de sobrepor 18 watts, R$ 31,00 apenas só R$ 31,00 o Paflon com 31 watts quer mais oferta? Claro que tem lâmpada em LED de 11 watts R$ 8,90, aquela que eu mostrei quantos watts eram? R$ 9,00 essa de 11 watts são 11 watts por R$ 8,90 pra não dizer que não falei de outro Paflon com mais potência pra você tem esse, de 25 watts por R$ 48,60 além disso, é claro que aqui na BBZ você encontra tudo o que você precisa pro seu dia a dia, não é só elétrica você encontra, claro, que as placas fotovoltaicas pra você reduzir em até 95% a sua conta de energia elétrica é pra falar tchau pra BBZ quer falar tchau pra CPFL? o lugar certo é a BBZ que há mais de 80 anos cuida da gente, ou seja tem nada de 0,800 é tudo aqui, é tudo resolvido aqui venha para a BBZ porque com certeza, viu? vai por mim você vai gostar e você não vai ter preço mais barato em lugar nenhum qualidade e preço baixo igual a BBZ só na BBZ que no final de semana vai ter showroom dos carros da Toyota aqui, viu? o pessoal da Toyota vai estar aqui no sábado mostrando alguns dos seus veículos aqui na frente da BBZ viu só? posso sortear? posso sortear um pedido? pronto olha lá isso que é bom, hein? chega o cara e fala sorteio um kit de 6 lâmpadas precisava ter avisado antes vai ser só pra quem tiver na live vamos entrar aqui tem sorteio? gosta de sorteio? tá assistindo a gente? deixa eu entrar aqui na live que eu vou sortear deixa eu ver se tem alguém nos acompanhando temos bastante gente nos acompanhando somos em 143 pessoas então é o seguinte primeira pessoa que falar pra mim deixa eu ver qual que tá fácil ó, tá fácil eu quero saber o WhatsApp da BBZ por acaso tá aí na sua tela também primeira pessoa que comentar tô aqui acompanhando a primeira pessoa que é... responder pra mim o WhatsApp da BBZ ganha uma caixa com 6 lâmpadas LED pra vir retirar aqui na BBZ os comentários deixa eu ver se estão aparecendo para mim não estão aparecendo para mim é... tô vendo o pessoal curtir tô esperando a sua resposta primeira pessoa que responder pra mim o WhatsApp da BBZ que tá aí na tela leva pra casa um jogo de lâmpadas certo? combinado? são 2 horas e 54 minutos eu não tô conseguindo ver comentários aqui eu tô conseguindo ver só o pessoal assistindo e o pessoal tá curtindo mas precisa responder primeira pessoa que responder quanto é que tá é... quanto é que tá não eu quero saber o WhatsApp da BBZ leva a... o jogo de 6 lâmpadas LED de... deixa eu ver 9 watts ó... é o seguinte a gente vai terminar a live você que responder já ganhou a gente entra em contato com você saiba que aqui na BBZ tem tudo que a gente gosta tudo que você precisa dá um... eu vou fazer